Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão nas rapidinhas do Alta Renda. Muitos inscritos do canal me perguntam, Leandro, por que os bancos arrancam o limite ou quais os bancos que arrancam o limite das pessoas que está negativada? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Alguns bancos têm a ferramenta que quando a pessoa é negativada ao SPC ou ao SCPC ou pelo telecheque, os limites sejam retirados. Então alguns bancos já fazem isso no Brasil na sua grande maioria. Quando o sistema tem uma pequena falha que acontece, eles não tiram, mas a ordem é, a política do banco é tirar o limite das pessoas que estão negativadas, seja ela por qualquer natureza de dívida referente a instituições financeiras. Então, por exemplo, o banco do Brasil é campeão quando você entra como negativado por uma instituição financeira e o banco faz a barredura no sistema, você já é impedido de usar os cartões do Banco do Brasil, cheque especial, crédito pessoal. Muitos podem me falar, Leandro, eu tinha conta no Banco do Brasil, eu não devia nada para a instituição e fiquei devendo para o Bradesco e de repente meus limites, os cartões zeraram. Isso acontece com frequência normal pelo Banco do Brasil. A Caixa Econômica começou a fazer isso também. Então em alguns casos, quando você deve para uma instituição financeira, a Caixa também está tirando ou bloqueando os limites ou não renovando os limites com as pessoas. Outro banco que faz isso também é o Banco BRD de Brasília. Ele também, quando as pessoas entram negativadas em algumas instituições, quando eles fazem a barredura de sistema, eles também bloqueiam os cartões. Outro banco que faz isso também com muita maestria é o Banco do Amazonas. Que ele, quando a pessoa entra negativada em uma instituição, eles vêm e bloqueiam os limites também, porque o Banco do Amazonas tem uma parceria com a Caixa Econômica Federal também. Um banco que também vem fazendo isso, quando você fica devendo para uma instituição financeira, é o Bradesco. Você está devendo em determinada instituição, quando o Bradesco faz uma barredura no sistema, ele é negativado naquela determinada instituição e o bloqueio acontece em alguns casos também. Outro banco que está entrando nessa linha também é o Itaú. Quando uma pessoa fica devendo para uma instituição X, o Itaú vem e vem fazendo a barredura e bloqueando também as suas linhas de crédito para os clientes ou não renovando para seus clientes. Um banco ainda que não está nessa linha é o Sanander, que ainda ele mantém livre desse caso aí. Mas, quando você precisa de um aumentar o limite, o sistema também trava para o que você está negativado. Em alguns casos, não consegue o que está negativado por outra instituição, não pelo Sanander, mas eles ainda mantêm uma regra de manter o limite dos clientes aí. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui, porque muitos me perguntam sobre isso e eu queria trazer em primeira mão para muitos inscritos do canal que me perguntam esse assunto. Esse foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Oro. Tá vendo?